Eu te conheci depois que a gente largou Ele dissera que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, compadre com rutela Abrindo cerveja no dente, tentando te passar pra frente Quem derá, porque você não me bloqueou Deu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, vou marcar tijolão Vou te mandar mensagens e mais ligação se alguém Dê no vídeo seu, sem eu sendo feliz É claro que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Onde será que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, compadre com rutela Abrindo cerveja no dente, tentando te passar pra frente Quem derá, porque você não me bloqueou Deu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, vou marcar tijolão E te mandar mensagens e mais ligação se alguém Dê no vídeo seu, sem eu sendo feliz É claro que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Mano menino, isso aqui é forró, isso aqui é forró Quer dançar? Vem pra cá, pai Uh, fora Forrozeiro que é bom Vem, vem Uh, safonera o mundo da gota serena, menino Xandomix Isso acaba o mundo da Bahia Acaba nóis Vamos de forró, menino É pra dançar, é pra dançar, menino É tigrão Aquele jeito Você é velho, tigre Alguém, sim, mequeno Bebê tá feito da frente, menino Vem comigo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te perder Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que tu sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se eu ficar milu Milu Miludindo E eu pico nu Pico nu Brancaíno Se eu ficar milu Milu Miludindo E eu pico nu Pico nu Brancaíno Porra bundanado Menino Bola pra descer meu padrão Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te perder Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que tu sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se eu ficar milu 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 E me iludindo E eu pico nu Pico nu Brancaíno Se eu ficar milu Milu E me iludindo E eu pico nu Pico nu Brancaíno Viu meu menino Santigão Viu Abração meu amigo Toi e Damião Dona moçada de poder cal Vai Toi Vai Toi Bota furando meu véio Vai Toi Tira o pé do chão Na pisadinha dos sessenta Que é Tigrão E essa é nova hein Se tocou nós toca É Tigrão Assim ó Galera de Cachoeira Grande Olha acordei meu pensativo Do que ontem Pra meu sentimento Mas se ver caída Vai passar É só questão de tempo São cinco horas Eu na rua Perto o banu O dono do bar Pedindo uma cerveja E cigarros Pra me acalmar Não faz assim Não faço Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sentimento Meu semblante mudou E o sinal parado A cabeça ruando Atrás do meu carro A música tocando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela E o sinal parado A cabeça ruando Atrás do meu carro Os outros cozinando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Meu amigo Frank Silva Alô Meu amigo Ignacio O barbudo vem lá do passador Ha ha Uh Cê é velho tigre Chegando Na frente Do da frente Ai Fazendo diferente Tchê 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 맛 Música O bebê tchê Eu tô pensando nela Tanto amor, lá pra mim no meu rosto, meu sentimento, meu semblante mudou. E o sinal parar, na cabeça ruando, atrás do meu carro, a música tocando. Eu tô pensando nela, eu tô pensando nela. E o sinal parar, na cabeça ruando, atrás do meu carro, os anjos cozinhando. Eu tô pensando nela, eu tô pensando nela. É isso aí, DJ! Cê cava bom, cê cava bom, cava velho, pescador, caçador, o homem faz tudo e toca muito, hein? É velho, diga, hein? Essa vez. Oh! Oh! Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior. Fez eu vender meu cavalo, a esquecer tudo que ela me deixou. Mas eu em nada, aquela ingrata, que fez o vaqueiro sofrer. Então, descendo a índice de amor, eu vou morrer. E sela meu quarto de milha e avisa a mulherada, eu voltei pra vaqueijada. Sofro de amor é da boiada pra balada. Eu voltei pra vaqueijada. Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior. Fez eu vender meu cavalo, pra esquecer tudo que ela me causou. E bateu em nada, aquela ingrata, que fez o vaqueiro sofrer. Então, descendo a índice de amor, eu vou morrer. E sela meu quarto de milha e avisa a mulherada, eu voltei pra vaqueijada. Sofro de amor é da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueijada. Meu quarto de milha e avisa a mulherada, eu voltei pra vaqueijada. Sofro de amor é da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueijada. Sete grãos? A pisadinha que a galera gosta. Vambora, seu menino! É, tem gente aí, mas eu entro descalço com gente e ninguém vai ouvir. Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir. A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, que a mão vai balançar. E alguém vai desconfiar. Se a porta bater, o cachorro latir. Mamãe vai acordar e a cama vai sacudir. Esquiva e pesadelo que não é nada demais. Mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Se a porta bater, o cachorro latir. A mãe vai acordar e a cama vai sacudir. Esquiva e pesadelo que não é nada demais. Mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 mamãe gostoso é escondido dos seus pais. É, tem gente aí, mas eu entro descalço com o retinho, ninguém vai ouvir. Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir. A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra cá que a mãe vai balançar. Vem, minha mãe vai desconfiar. Se a porta bater, o cachorro latir. A mãe vai acordar e a cama vai sacudir. Esquiva e pesadelo que não é nada demais. Mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Se a porta bater, o cachorro latir. A mãe vai acordar e a cama vai sacudir. Esquiva e pesadelo que não é nada demais. Mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 mamãe gostoso é escondido dos seus pais. Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, ai, menino, se tocou, o velho tigre também toca, já disse E essa aqui especialmente pra meu amigo Didi Assis, lá do Maranhão Alô, menino, papoca, pai Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Vou chamar a novinha pra curtir o pancadão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Chama-me Didi Assis pra curtir o nal do tigrão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Vou chamar a novinha pra que caba o meu chão Eu disse desce, e desce com a mão no paredão Quica, 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 rala com o bumu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Olha aqui, desce, 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 uai, com o bumu no chão Olha o solinho verde daí Olha, chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Chama-me a novinha pra dançar com o tigrão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Chama-me a novinha pra curtir o pancadão Eu disse desce, e desce com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumu no chão E desce, desce, desce com a mão no paredão Quica, quica, vai novinha Vai novinha, vai, vai, vai É tigrão, ao vivo e se mexendo Fazendo diferente, tê, 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 tê Bora meu povo Bora meu pé do segundo Olha essa aqui é boa demais Sete grão Vai, Radel, vai, gata, Radel Foi no forró lá no interior Forró na gata que ela se destacou A patricinha no salão tava dançando Todo mundo só olhando o rei fazendo amor Foi no forró lá no interior Forró na gata que ela se destacou E de repente eu dei uma olhada Pisei no rabo da gata e ela se lascou Pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata Pisando, pisando, pisando Pisando, pisando Pisando no rabo da gata Pisando, pisando, pisando Pisando, pisando, pisando Pisando no rabo da gata E aí como é que a gatinha faz quando o Xandão pisa no rabo dela? Pio, pio, pio Ora mais Pio, alto, pal Fima Ronaldo divulgações Foi no forró lá no interior Forró na gata que ela se destacou A patricinha no salão tava dançando Todo mundo só olhando o rei fazendo amor Foi no forró lá no interior Forró na gata que ela se destacou E de repente eu dei uma bambeada, pisei no rabo da gata e ela se lascou, ora E pisa no rabo da gata, pisa no rabo da gata Pisa no, pisa no, pisa no, pisa no, pisa no rabo da gata Pisa no rabo da gata, pisa no, pisa no, pisa no, pisa no, pisa no, pisa no rabo da gata Abraça meu parceiro DJ Fabinho de Milto Brandão, rapaz Vai menino, bota essa aí no repeto, ô já tá? Ah, o cabo é bom Venha, 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 você é velho tigre Vai sanfoneiro, você é tigrão, vai, essa aqui é pinho afiado, pinho afiado É o samba, cabo bom, tem tranquilidade Boca tigrão, roda seu menino Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez Tentei me segurar, não deu rolou mais uma vez A gente briga, a gente xinga, a gente dança e depois dá um tempo A gente briga, a gente chora e depois dá um tempo E não tem como negar, a gente briga é velho, tigui no forró Arrochando, arrochando A pelota tem que aceitar Tentei me segurar, deu de rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, deu de rolou mais uma vez Hoje novamente eu dormi com minha ex Oh porrozão, isso aqui é pra dançar mesmo pai Aquele peneiradinho, um dois pra lá, um dois pra cá Tch, 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 tch É tigrão ao vivo menino, já disse Contato para o show, 8184913 Só falar com o Naldinho Produções E leva o velho tigre pra qualquer lugar do Brasil Olha a pisada, olha a pisada, escuta a sanfona Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me convidou, aí tu tem coragem Olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me convidou, aí tu tem coragem Eu li pra ela e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, meu mamãe foi no esperto Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi no esperto Imagino uma novinha gostosinha Eu disse, ai que mulherão E a galera dançando com o tigrão Eu disse, ai que mulherão Ai que mulherão Quando o Xandão bebe ele faz assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Naldinho Passou uma novinha e ela piscou pra mim Naldinho me convidou, ai rapaz Olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Davi Passou uma novinha e ele... Ai, me convidou, aí tu tem coragem Olhei pra ela e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, meu mamãe foi no esperto Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu mamãe foi no esperto Tem a pena na rocha Eu disse, ai que mulherão Ai que mulherão É eu, o Davi e meu amigo Jardelzão Ai que mulherão Ai que mulherão Rapaz, pintou os cabelos Do jeitinho dos cabelos do Mocó Bora Jardel, meu parceiro Rapaz, você é filho de sapequinha Acaba bom Vem, vem Galera massa do Maranhão, né Xandão? Mande pra lá, mande pra lá Vem, digo, um, dois, três, hein? Olha esse boneiro, que é velho tigrão, viu? Agora esse aqui sim, menino É tigrão, pai Ó o véio tá véio Como indivíduitado A cabeça tá branca, mas o tato tá véio Que que o véio é essa? Vem, vamos dançar, morró A minha banda estourou Tocando pisadinho Vem, tá estourado Dançando com a novinha A minha banda estourou Tocando pisadinho Vem, tá estourado Dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinho e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinho e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinho? Eu quero sim, quer namorar novinho? Eu quero sim Tu quer mexer novinho? Eu quero sim, tu tá querendo em a chibata do rei Tu quer dançar novinho? Eu quero... Tu quer dançar novinho? Eu quero sim, tu quer mexer novinho? Eu quero sim Tu tá querendo em a chibata do rei, chibata do rei, chibata do rei E as novinhas tá querendo é a chibata do rei Chibata do rei, chibata do rei E as novinhas tá querendo é a chibata do rei A minha panta estourou, tocando pisadinho O rei tá estourado, dançando com as novinhas A minha panta estourou, tocando pisadinho O rei tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido Vem, pega novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega, é sucesso garantido Vem, pega novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer mexer, novinha? Eu quero sim A cara tem a chibata do rei Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer mexer, novinha? Eu quero sim Tá querendo nem a chibata do rei, chibata do rei Tá querendo nem a chibata do rei Amanhece na lua da cantina Anoitece no meu coração Quanto a terra cabe nessa rima Mas só não cabe minha solidão Maninha, meu amor, aonde é que eu tô? Qual o caminho? Aqui há meu lugar pra iluminar nossos carinhos Eu quero todo seu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa balha Quero nosso fogo pra continuar Abra quando seu amor, que todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala E mandando te respirar o gás Assim a minha natureza não aguenta mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Aí o coração se dispara, todo mundo chega Mil, Deus cega, meu sonho é de braço Sem indicar os motos vem chegar Cártico no mundo separa, adeus do sorriso Ador do inferno, ador do paraíso Quando te procuro não encontro mais Assim a minha natureza, vai, sanfoneiro Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, teu sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Amanhece na lua da cantina, anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima, mas só não cabe minha solidão Manhã, meu amor, aonde é que eu tô? Qual o caminho? Águia, dê lugar pra iluminar os nossos carinhos Eu quero todo mundo seu amor, que todo mundo sabe Quero muito fogo pra toda essa palha, quero nosso fogo pra continuar Abra a grana do seu amor, que todo mundo corra Rasgando dólar, rica o espinho do bar E mandando o seu respirar o gás Assim é minha natureza, não aguenta mais Assim é minha natureza, não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, teu sem juízo Viver contigo no seu fale, sanfoneiro, rei danado Ah, meu filho Chiquinho da Paveira Agora do São Braz Meu amigo Chiquinho Bleba, capa bar Gravou tudo, chandou? Isso é pra tirar o pé do chão Já disse que é tigrão Fora na rir Oh, batida é assim, cara Oh, só olhe bem pra esse vaqueiro Já rodou o país inteiro, correndo gado Posso até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me ilude Meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em riba Por onde é por donde mais original Oh, só esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o Naldinho Eu não mudo pro nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Da cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Da cama carinhoso e na pista eu sou bruto Filma aqui o DJ, ó Camisa jeans, manga longa É fraco não, rapaz Ah, foi caçar já oi Olha a batida do morro Ai, isso é bom demais, isso é bom demais, hein Vai esquentar aquele friozinho de madrugada Ui Moça, olha o bem pra esse vaqueiro Já rodou o país inteiro correndo gado Posso até ter ganho dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Não vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada que nada me ilude Meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em riba Por onde é por donde mais original Não só esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei amar Da cama carinhoso Ciranil de secaba bruto Eu não vou mudar Brasil, ziu, 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 ziu Vai, rapaz Eita, cantou, Redenar Eita, meu amigo Domingo Paulo Acabou, acabou, hein É pra pensar, menino Vamos recordar Dá pra dar saudade Dá pra dar saudade Bala-se no A, no V, no C Bala-se com o bebê Você precisa conhecer bem Meu pé é o prazer Deu corpo no meu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem, vem dançar comigo Vem, vem Minha paixão Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém É, 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 é Mala DJ Ah! Isso é tigrão Isso é tigrão É tigrão Oh, é inconhecido É pra dançar E a gente dança Olha É, 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 é Minha vida o que será, muito apaixonado eu estou, mas minha paixão não vale nada, você não pode ser o meu amor, porque você com outro, canta do miguai. Largue meu bem, largue esse homem, eu quero ver você divorciada, largue meu bem, largue esse homem, você precisa ser a minha amada. Largue meu bem, largue esse homem, eu quero ver você divorciada, largue meu bem, largue esse homem, você precisa ser a minha amada. Vamos embora meu amigo Galã, galera do Gringo Show Clube Carnauinha, mas não está em São Paulo, hein? Sem carinho e sem amor, eu não consigo mais ficar, volta logo por favor, senão meu bem eu vou chorar. Mas sem carinho e sem amor, eu não consigo mais ficar, volta logo por favor, senão meu bem eu vou chorar. Volte meu bem, 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 olha que volte meu bem. Eita coisa boa, seu menino Pra dançar forró Apesar dos trinta e cinco a rimar Volta mais um homem, eu lhe dei Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me tocar Mas você não liga, não estarem aí Porque eu passo, porque eu digo E quero dizer, não dá bola pro Naldi Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Mas se eu chego na festa E você está Eu fico logo a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me tocar Mas você não liga, não está nem aí Porque eu passo, porque eu digo E quero dizer, não dá bola pro Gardel Não dá bola pra mim, não dá bola O Gardelzão ganha você Brasilzinhozinhozinhozinho Aí, irmão Dois torcedor do Brasil aí, ó Piranino e Gardel, é Eles são fãs, hein Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde moro Todo mundo já comenta O Gardelzão O que alimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz Muito mais E o seu namorado Quando passa na rua Todo mundo grita No meio da rua Olha o chifrudo Ela sai com o jantão Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Todo mundo é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai pro iranildo Com ela passear Ele dá uma camisa Do Brasil E até na festa Quando ela está Ela olha pro Jardel E começa a gritar E todo mundo na festa Tá doidinho pra dizer Então joga Todo mundo cantando ao vivo assim, ó Olha o chifrudo Olha o chifrudo Com medo Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ai, rapaz Olha essa foneira choradeira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por amar Não é mulher na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada E uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por amar Não é mulher na bagaceira Vaquejada é um esporte Do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de porrosar Desde o sábado e domingo Eu estou se esbebendo Eu tô doidinho Tô caçando uma mulher Pra eu me escanchar Ai, ai, ai Uma mulher pra me negar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Ai, ai Uma mulher pra nós casar Sextão, sábado e domingo E segunda Mas o Davi Tá querendo uma mulher Pra ele casar Ai, ai, ai Uma mulher Só quer casar Eu quero ser seu regõe Uma mulher pra nós casar Sextão, sábado e domingo E segunda Se separar Tem que fazer com o Jardel Jardel tá mordido no pescoço E tchau Uh, uh Ai Aí puxou pro sapequinho Vamos embora Manacão do Mix Direto da Bahia, né, Renan? Aê Da Raqueira Mano do Brasil Amigo Amigo Pega essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Você sabe como é Amigo Você não compreendei E depois entender Que eu tô apaixonado Diga que o velho Nhanomi Que tá aqui agora Dançando forró É tigrão assim, vai Um bar Meu amigo Ao encontro dela Vá pra casa dela Se preciso for Pega essa calcinha E diga Que a ex do velho Tigre voltou O bar Meu amigo Ao encontro dela Vá pra casa dela Se preciso for Pega essa calcinha E diga Que a minha ex Vovô Raqueira Morra descendo Vai trabalhando Meu amigo Zé Alim Descoberta Fora No Ceará Morina Do cabelo Comprido Maior do que Teu cabelo Cheio do teu marido Rebaixa Que tem saúde Reha ha ha Negue o meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu sou cowboy do mato, eu vou A botão de couro de avestruz No paredão a Hilux Hoje eu mudo pra casa da prima Chega bem perto de brigadinho Se namorando eu não prestava Solteiro melhor ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, sou velho tigre Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Direto dos estúdios DJ Davi É Edimido Brandão Piauí Bola Pede o meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu sou cowboy do mato, eu vou A botão de couro de avestruz No paredão a Hilux O piseiro vai ser macio Hoje eu mudo pra casa das prima Chega bem perto de brigadinho Se namorando eu não prestava Solteiro melhor ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Ensaiando Ui! Vamo! Acompanha o rei E deixa o pau dourar Ha! Podilze e fura Uh! 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 Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão Levanta o pó E o meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar no chão Levanta o pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró A galera vem e chega Arrojar o nó E no swing da sapona No tecado solta a voz E a galera vem Custir velho tigrão Quem já custiu Esse pancadão Fica na memória E não quer mais saiba E no swing da sapona A galera vem e o DJ Venha dançar Venha, custe Venha Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar no chão Levanta o pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Olha o grito do reinhão Uh! Uh! Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tira, 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 tira O pé do chão Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar no chão levanta a pó, mas o meu forró vou tocar, dança, dança, dança sem parar. Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar no chão levanta a pó, mas o meu forró vou tocar, dança, dança, dança sem parar. Quando eu toco esse meu forró, todo um giro chega no chão e no swing, venha dançar, venha curtir o velho tigrão, fiquem já, curtiu esse pancadão. Fiquem nas pontas e não tem mais saída, e no swing dessa ponta no teclado. Eu vou tocar o meu forró, em meu forró vou tocar, dança, dança, dança sem parar. Música 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 Música